Música Nasceu lá na Bahia de Mucama, confeitor Seu pai dormia em cama, sua mãe no pisador Seu pai só dizia assim, venha cá Sua mãe dizia assim, sem falar Mulher que fala muito, pede logo seu amor Música Deus fez primeiro homem, a mulher nasceu depois E é por isso que a mulher trabalha sempre pelos dois O homem acaba de chegar, tá com fome A mulher tem que olhar pelo homem Que é deitar em pé Mulher bem é, é que trabalhar O rico acorda tarde e já começa a resingar O pobre acorda cedo e já começa a trabalhar Vou pedir ao meu vaga lorixá Pra fazer uma oração pra xangor Pra porto trabalhar, gente que nunca trabalhou Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto